Olá! Você está no canal Cozinhando com Adé. No vídeo de hoje vamos preparar um bolo brevidade. É uma receita com apenas três ingredientes. Esse bolo não tem lactose e nem glúten. Você vai se surpreender como esse bolo fica bonito e fofinho. Vem comigo preparar. E para essa receita nós vamos utilizar cinco ovos. Eu vou bater as claras em neve e vou adicionando uma xícara de açúcar aos poucos. Vou colocando também as gemas aos poucos e ir batendo. Duas xícaras de amido de milho também aos poucos. E é opcional você colocar um saborzinho de açúcar de baunilha e uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Mas se você quiser colocar, coloque senão não precisa. E agora eu vou colocar uma colher de açúcar de baunilha e uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E vamos bater mais um pouco. E vamos bater mais um pouco. Música E a nossa massa do bolo ficou pronta. Vocês puderam ver que rápido foi preparar essa massa de bolo? E veja que linda essa massa ficou. Agora vamos levar a massa para a forma. Ela é de 24 por 9 de altura. Eu untei e polvilhei com amido de milho. E vamos assar com o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. E veja que lindo e maravilhoso ficou o nosso bolo. Agora vamos cortar para ver que fofinho ele ficou por dentro. Enquanto eu corto, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal. E você que está assistindo pelas redes sociais, quero te convidar para me seguir também. E veja que fofinho esse bolo fica. Espero que você tenha gostado de mais essa receita. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.